O canto é ponta de espinho, desses de campo dobrado Sente o peso do caminho, quem traz um verso gravado Roseta de primavera, renguando o cusco aperreado Aquele que é dessas voltas, sabe onde arde a coivara Brasa que gruda e não solta, felpa seca de taquara Unha de gato empicada, marcando o poeta na cara A dor ardida do verso, retombo em Caraguata É o universo sem resto, preso no espinho de joar Depois que entra na carne, é uma vida pra arrancar Poeta não é ofício É vida em campo queimado As feridas deste vício De não costear alambrado Na alma marcada de puas De se atirar nos farbado Pra cada pena um cantar Uma rima Cada dor É tanto campo a povoar Pra um gatito decorredor O verso O verso é chuchu pra febre Da alma do cantador A dor ardida do verso É tombo em Caraguata É o universo sem resto Preso no espinho de joar Depois que entra na carne Depois que entra na carne, é uma vida pra arrancar Depois que entra na carne, é uma vida pra arrancar A dor Ou 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 Amém